Vamos lá, seguindo, vamos para o próximo módulo que é a gestão de produtos. Nós já temos aqui os arquivos iniciais, eu vou criar aqui uma outra pasta também com os arquivos finalizados, aí sim eu vou fazer em todos os módulos. Os arquivos iniciais são justamente os arquivos que eu concluí até o módulo 2, nós já estamos entrando então no módulo 3, e aqui eu vou colocar os arquivos finalizados do módulo 3 quando eu concluí. Se você quiser comparar ou pegar algum arquivo em que eu desenvolver dentro desse módulo, estará nessa pasta. Se você não fez os anteriores, aqui está o banco de dados e o projeto para que você possa dar sequência a partir do que eu havia mostrado. Coloca ele aí então no servidor local, também coloca o banco de dados. Aqui no banco de dados vão ter as tabelas do projeto, já começou a crescer aí, tem alguns recursos já, e aqui tem o cadastro do administrador. O cadastro do administrador é justamente este e-mail e a senha 123. Vamos aqui dar sequência para que nós possamos iniciar esse módulo de gestão de produtos, onde eu farei o cadastro de todos os produtos que serão utilizados na barbearia, bem como os que serão vendidos também, eles vão ter uma diferença ali no cadastro. E vamos também trabalhar com categorias. Acho que categorias vai ficar interessante aqui para poder organizar também de uma melhor forma esses produtos. Aí a primeira coisa que eu farei aqui então vai ser o seguinte, vamos para o código, vou abrir ele aqui e vamos para a página índice, vou fechar as demais. Nós fizemos a gestão de serviços no módulo anterior, bem como alguns outros cadastros também que eram necessários aqui para o projeto. Tem também uma página lá no painel com as configurações, onde você depois vai poder determinar o tipo de configuração que você quiser, para relatório, para tipo de comissão e dados aqui da barbearia. Vamos aqui então fazer o nosso primeiro menu, nosso primeiro menu vai ser o seguinte, venho aqui dentro da índice, vamos aqui acima. Aqui estão os menus e vamos criar uma área de produtos, acho que fica melhor. Vou pegar essa LI de cadastros e abaixo dela eu vou criar uma outra LI chamada produtos. Aí aqui nós vamos fazer o seguinte, primeiramente eu vou criar as categorias como eu falei, depois nós teremos produtos, ou posso colocar antes aqui só para uma questão de utilização mesmo, então primeiro produtos, depois categorias. E depois aqui nós vamos verificar o estoque baixo, além de outras necessidades que possam vir a ter aqui. Aqui então vai ser produtos, aqui vão ser categorias e aqui vai ser estoque. Vamos criar primeiro a categoria, porque não tem como cadastrar o produto sem relacionar a uma determinada categoria. Para cadastrar ela vamos ter que vir no banco de dados e criar a tabela correspondente a esta categoria. Vamos vir aqui, categorias e basicamente o que eu quero para a categoria é o seguinte, somente, acho que eu não vou colocar imagem para ela não, então somente um ID e um nome muito parecido com o que nós fizemos para a categoria de serviços. Essas são as categorias de produtos, poderia também chamar de cat produtos. Acho que é o melhor, porque aqui eu já tenho uma outra tabela de categorias e não confundiria vocês no banco de dados. Então pode ser, cat underline produtos vai ser a nossa tabela aqui para as categorias dos produtos. Vou clicar em executar, então aqui na hora que eu fizer a chamada de categorias, não que tenha que ser o mesmo nome da tabela, mas eu vou colocar assim também. E aqui então vamos colocar os dois campos, que é o ID inteiro mesmo, autoincrement, pronto, e nome que é um vachar de até 50 caracteres no máximo, já está ótimo. Clica em guardar, prontinho, nossa tabela de categoria já está criada aqui, e nós já temos então condição de poder verificar essas categorias. Antes de fazê-las, acabei de pensar em uma coisa aqui, eu tenho a categoria de serviços, claro que eu vou reaproveitar essa estrutura, ele deslogou por conta do tempo de sessão, deixa eu voltar a logar aqui novamente, cadastro, categoria de serviços. Seria interessante, além de mostrar o nome e as ações, mostrar quantos serviços possuem cada categoria, a mesma coisa nós vamos fazer para a categoria dos produtos, quantos produtos possuem cada categoria. Então nós vamos fazer uma contagem disso aqui, depois que estiver pronto, aí eu jogo a cópia para outra categoria, para nós podermos também fazer algo semelhante.